Fui pedir uma pizza de hipopótamo e acabamos em uma confusão. Não me estressa não, cara, porque hoje eu não tô bem pra chutar de gracinha de ninguém, não, mano. Então fica de boa, mano. Aqui eu não tenho pizza de hipopótamo, não, cara. H-I-P-O-P-O-M-O-I. Hipopótamo, você agora escutou? Mano, você é retardado, cara. Que merda é essa, mano? Que merda é essa, cara? Que porcaria. Também que isso aqui é o quê, cara? Dan-dan-dan-dan-dan. Pá!